Chegando lá, o que você viu que era caro no Brasil e era barato lá e o contrário também? É petróleo, né, velho? Eu já queria me botar na mala e levar para o Brasil, né, velho? Era 80 centavos a gasolina lá quando eu cheguei, né? Era muito barato. Então, assim, cara, você pega uma gasolina de alta qualidade, né? Super barato. Claro, o país, ele vem disso, né? Então, você vai ter a gasolina como um fator principal, assim, de custo. O que também reduz a inflação para caramba, né? É, porque, pô, transporte de tudo aí. Exato. Petróleo e aí, como lá é barato, né? Mas fácil manter a inflação, né? Exatamente. Então, eles conseguem estabilizar a inflação, né? Carros, super baratos também, né? Claro que é barato, né? Pô, você não vai pagar 50 conto num, sei lá, num Porsche. Mas você vai pagar, sei lá, um terço do Brasil, por exemplo. E se comparar com o salário mínimo ainda, como é que fica? Exatamente. Fica muito mais acessível, né? O salário mínimo hoje de... É que hoje em dia, como o mercado é aberto, você não tem um salário mínimo. Eles não ditam qual que é o valor mínimo para você receber. Tem aquilo que é usual que o mercado decidiu. Exato. Hoje a gente tem um salário mínimo para setor público, né? Que é, como é público, então eles determinam uma faixa mínima, que é 800 dólares, né? O salário mínimo. Que dá em torno aí de quantos reais, mais ou menos? Quase 5 mil reais, né? 4 mil e poucos reais. É, 4 mil e poucos, né? Então, e aí você vai pegar, sei lá, um Porsche... Você pode pegar um Porsche usado, assim, em bom estado, a partir de 100, né? 120 mil SAR. Então, assim, se é 3 mil SAR, né? Você vai pagar 100 mil. Aí você tem que fazer a conta para você ver quanto do seu salário vai para o carro. Mas, em contrapartida, a gasolina é barato. Não tem IPVA, né? Seguro é super barato, como a gente estava conversando, né? Você pega um seguro, você vai pegar um seguro de Porsche, você vai pagar mil reais, mil e quinhentos reais, né? No ano. Então, assim, é muito barato para o veículo. Aqui você paga mais que isso por mês. Exatamente. Você vai acabar pagando. Se você é novo e pega um carro de luxo, vai ser 20 pau para cima, assim, no ano, né? 15 conto de seguro. Mais ainda. É, mais ainda. Vocês sabem. Mais ainda. Está dando risada. Rir para não chorar, né? IPVA só de ter IPVA é uma alegria também, né? É. O camarada tem que pagar para ter a porra do carro. E aí, o ponto que eu gosto de frisar também é assim, o imposto, ele não é ruim, né? Quando você utiliza ele de uma boa causa. Quando volta para a população, né? Você pega os países nórdicos, eles têm uma baita alta de... Baita carga tributária, né? A altíssima. Mas, em contrapartida, são os países que mais retornam para a população, né? Você tem lá... Acho que a Noruega foi eleito o país mais feliz do mundo. Eu não sei o que eles usaram para... Eu não quero me comprometer. Mas foi eleito o país mais feliz do mundo. Nunca fui para lá. Então, não sei se é verdade ou não. Mas é por várias questões. IDH também, etc, né? Então, você vê que volta a população. Então, pô, vale a pena você pagar com gosto, né? Imposto. Lá na Arábia é a mesma coisa. Hoje em dia você tem imposto, né? 15% sobre o consumo somente. A sua renda é zerada ainda. Então, você paga feliz. Você sabe que você está pagando, mas, cara, você tem uma segurança, né? Nunca... Casos de terrorismo que a galera acha que existe, cara, estou seis anos lá. É muito difícil acontecer alguma coisa. Já aconteceu? Já aconteceu. Caiu lá um drone na Saúde Aranco. Jogaram nos postos da Saúde Aranco, lá para atrapalhar a empresa em si, né? Para eles, para os países que estão... Que querem atrapalhar a Arábia Saudita, vale mais a pena você atingir economicamente o país do que tentar atingir pessoas, né? Então, assim, atentado para pessoas, o cara eu nunca vi. A Arábia Saudita é muito forte no combate ao antiterrorismo, né? Eles são bem alinhados com o governo americano. Eles eram muito mais anteriormente com o Trump, né? Alinhados economicamente. Então, eles têm um armamento bélico muito forte. Todas as tecnologias, né? Para utilizar contra o terrorismo. Então, sim, você não vê isso, né? Então, você sente segurança e justamente isso daí faz com que você pague mais, né? Você sai e consegue ter acesso à Europa em quatro horas, por exemplo, né? Eu vou no final do ano, por exemplo, eu vou para a Ilha de Chipre, né? Que não é muito comum também o pessoal ouvir falar, né? É, eu nunca ouvi falar também. Que é Cyprus, né? Cyprus em inglês. Cara, eu paguei 150 dólares e de volta, né? Para você sair internacionalmente no final do ano. Sai dia 30 e volta dia 6. Para curtir o Réveillon. Você não paga 150 dólares nem para ir no final do ano o Réveillon daqui para o Rio de Janeiro. É, exatamente. Os caras metem a faca. Melhor de carro, né? Então, você vê que... Não, e de carro é umas 12 horas. Ano novo já não dá, não. Já era, né? Então, você sente que está voltando para você de alguma forma. Então, você paga tranquilo, né? Então, isso daí é uma maneira legal de você balancear as coisas e entender que, cara, vale a pena pagar imposto quando volta para a população. E o que era barato aqui no Brasil, que lá é caro, que não tem acesso fácil, assim? Açaí. Cara, eu cheguei lá... Eu sempre tenho essa mente empreendedora, né? Então, cara, eu cheguei lá em 2016 e falei, mano, tem muita coisa aqui, mas tem muita coisa que está faltando. Tipo, o país é quente. Açaí vai bombar aqui, né? Já pensei na hora, né? Vou levar um açaí para lá. Cara, mas é muito difícil. Burocracia é para caramba. Como eu já trabalhava lá, era muito difícil eu conseguir focar justamente 100% em trazer o açaí. E eu não conhecia também ninguém desse lado do Brasil para exportar. E aí, passou um ano, o Okberry chegou dominando lá. Isso que eu ia perguntar. Deve ter o Okberry lá, né? Nossa, dominou. Já tem vários países, né? Dominou, dominou. Então, assim, os caras cobram, sei lá, 60 reais, 70 conto num açaizinho, tá ligado? E aqui você paga, sei lá, 15, 20, né? Na mesma Okberry, dependendo. Então, os caras metem a faca lá e o povo paga, né? E fruta lá, por ser um deserto? Fruta, é. Deve ser mais caro também, né? Fruta é caro. Dependendo da fruta, é barato. Sei lá, banana é barato porque vem da Filipinas e tal. Mas, normalmente, o maracujá é bem caro. Eu pago, sei lá, 80 reais o quilo do maracujá. Ainda bem que eu não sou fã, fã, fã de maracujá. Eu gosto. Mas eu pego um só, pago chorando, né? Alface é caro. Alface, mano, é 60 conto o quilo do alface, né? Porque lá não tem também onde plantar. Então, você vai colocando na cesta de... A cesta de produtos e serviços da Arábia, né? Você pega o IPCA da Arábia, o CPI, você vai ver que algumas coisas contrapõem outras. Então, a alimentação acaba sendo mais caro, né? Frango mesmo, chega perdigão, chega sadia, né? Seara também chega lá. Mas, num preço muito mais caro, pelo menos uns 20%, 30% mais caro do que no Brasil, né? Se bem que cresceu bastante também, o valor das carnes no Brasil aumentou bastante, né? Mas, ainda assim, acaba sendo mais caro lá na Arábia Saudita. Até um projeto da BRF para criar uma super fábrica lá, né? Para começar a fazer a produção diretamente lá, né? E aí, você abaixa o custo. Exatamente. Então, acho que isso vai rolar também para acabar abaixando o custo, né? Então, acho que a alimentação era uma... A alimentação e... Acho que a alimentação é o fator principal que eu vi que faz a diferença. Sair para comer fora também é bem caro lá. Não é barato igual o Brasil, por exemplo. E para a galera tomar uma lá, né? Que lá não pode beber da alcoólica. Então, o brasileiro quer tomar uma, uma cerveja. Não fala isso. Quero ver como o Neymar vai fazer para tomar uma lá, né? Ele vai dar o jeito que ele vai... Então, é uma coisa... Eu estou indo embora amanhã, né? Estou indo para a Arábia amanhã. Hoje, se Deus quiser, eu vou descer o caneco, né? Até o final da noite eu vou descer o caneco para aproveitar o último dia. Não tem álcool lá, infelizmente. Lá é proibido mesmo. É proibido. É diferente de Dubai, diferente do Catar, né? Dos Emirados Árabes. Até Bahrein também, que é um lugar bem legal. Indico para vocês irem para o Bahrein, né? Não é muito conhecido também. Mas é bem legal o país. Bem pequenininho. Tem bastante coisa para fazer. A Arábia Saudita não tem acesso ao álcool, né? Então, é proibido você levar álcool. Se você leva álcool e eles encontram na sua mala, eles apreendem o álcool, né? Mas, assim, não é um fator que o cara vai te prender, né? Não é uma droga. Se fosse droga, ele poderia ter mais problemas, né? Agora, o álcool em si, ele é proibido, né? Então, você tem que dar o... Se vira nos 30 lá. Ou você aprende a fazer alguma coisa, né? Para consumo interno. O que, na minha visão, assim, não vejo como errado. Se você não vender, não começar a passar dos seus limites, né? Vai beber dentro de casa também. É, fica de boas em casa. E se pegarem essa produção, dá nada. Então, assim, mas é difícil o cara... Como é que o cara vai entrar na sua casa, assim, do nada, entendeu? Agora, a partir do momento que você começa a vender com o seu logo, das ajin. Aí você começa a vender. Aí vai ter uma inteligência que vai rastrear de onde que está vindo e vai pegar você, né? Porque você está lucrando e está espalhando isso aí para o resto da galera, entendeu? Agora você está produzindo, vai beber em casa, parada, né? É, agora assim, o Neymar, Cristiano Ronaldo, se eles já foram com as mulheres sem ser casados, provavelmente eles tiveram flexibilidade para levar alguma bebida, consumo próprio lá e já era, tá ligado? Se o Neymar dá a festa dele, vai ter que levar bastante álcool, né? Ele pode fazer as farras dele lá. Ah, deve estar o estoque, deve estar o estoque. Mas, ó, eu já ouvi falar, não sei se é verdade, que há algumas festinhas, né? De festinhas de príncipe e tal, onde tem bebida lá dentro, cara. Então, assim, chega. Querendo ou não, vai acabar chegando, né? Própria embaixada mesmo, festas na embaixada, a lei da embaixada é a lei do país, né? Então, nas embaixadas, normalmente, você tem acesso a álcool também. Então, se você tiver um passaporte, por exemplo, italiano, você pode ir numa festa italiana, eles fazem lá uma vez por ano, então, uma festa para chamar todo mundo que tem cidadania, ou é italiano que está na Arábia, e lá dentro tem vinho, né? O próprio vinho italiano mesmo. Então, você vai ter acesso uma hora ou outra, né? Mas, pô, assim, como você tem acesso direto a Dubai, a Bahrein, ou até mesmo a Europa, você consegue ficar dois, três meses trabalhando, vai para beber depois. Porque lá você tem, como não tem SLT, né? Então, você tem uma flexibilização muito grande, até para as suas férias. As férias lá, normalmente, é 30 dias úteis de férias. O final de semana, eles não contam como férias. Então, é só de segunda a sexta. Por ano? É, por ano. Então, é 30 dias úteis, acaba sendo, sei lá, quase dois meses de férias, jogando no tempo corrido, né? Sim. Então, você consegue viajar muito para a Europa, e acaba consumindo lá quem gosta de dar uma bebidinha.